Bora dançar! Vem atender no banheiro Eu sou de raparim Perto, mano de pé Mandar mensagem, amor Vem depois se pede E pra sentir eu não sabe não, o quê? Só gastando meu dinheiro Ela gastando meu dinheiro Mas eu sou feliz, a vida Eu sou do rolarim Eu não vou mandar uma santa Se não me mandar Eu não gastando meu dinheiro Mas eu sou feliz, a vida Eu sou do rolarim Eu não vou mandar uma santa Se não me mandar Bora dançar meu povo Ao vivo é ó Ides Martimópolis Mais uma aí Bora dançar! Vem o rosto, vem as águas Saia da tapinha Eu já tô pronto pra matar Meu dinheiro do dia Deus abençoe nós Só correria Hoje eu levantei na cama Tomei meu café Eu deixo nas crianças Tomei meu café Tudo isso foi de graça e mal As coisas boas são de graça e mal A vida é de bom A vida esboa A vida é de boa Não preciso de muito Desde que eu me dando Só preciso de dinheiro Vai comprar o mel No mente das crianças Eu morro şey a mulher Aqui é só Só preciso de dinheiro Vai comprar o mel No mente das crianças Eu morro şey a mulher Aqui é só Aqui é só Aqui é só Só fé, só fé, vai Alguém meu bolso nessa goceada da pia Eu já tô pronto pra matar meu lindo dia Deus abençoe nós, nossa deveria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Eu beijo nas crianças com esse camulho Tudo isso foi de graça e irmã As coisas doas são de graça e irmã Vida de boa, não preciso de um mundo Quero ser feliz só Só preciso de um dinheiro pra comprar um mer E mentiras em canção, mortes da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé Preciso de um dinheiro pra comprar um mer E mentiras em canção, mortes da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Eu beço pra você achar o amor da sua vida Eu beço pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja uma mulher foda e te faça feliz Eu não fui até sempre que você sempre quis Eu te amo mais, eu sei que a gente não dá certo É do meu teu sorriso mesmo não estando perto Eu te amo mais, eu sei que a gente não dá certo Eu te amo mais, eu sei que a gente não dá certo Eu te amo mais, eu sei que a gente não dá certo Eu te amo mais, eu sei que a gente não dá certo O teu sorriso mesmo não está no pé Também é prova de amor, nossa história fica Mas a gente acabou, vai Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e eu em frente você, seu noivado E faça amor contigo no banco de trás do carro E leve pra jantar naquele restaurante cara Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e eu em frente você, seu noivado E faça amor contigo no banco de trás do carro E leve pra jantar naquele restaurante cara Deixa eu te dar uma vista Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar uma vista Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Marcelo Matos e Robério Marcando presença Música 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 Música